Vou testar o truque do preenchimento labial caseiro Tô nervosa Vou pegar um lápis esse aqui de sobrancelha Tem uma corzinha assim de marrom Pra fazer o contorno, ai gente, tomara que dê certo Tem que fechar assim, ó E passando por dentro Redondinho E tem que fechar sem Ultrapassar a boca aqui, tá? Ela tem que vir, ó Entrando bem bonitinho Aqui embaixo, ó Só ultrapassa nessa parte E depois Vai fechando da mesma forma Rentezinha Nunca vi minha boca nesse formato, mas eu acho que eu tô gostando Dá uma borradinha Esfumada pra dentro Agora eu vou passar um batomzinho nude no centro Assim, ó E vai espalhando Uma com o dedinho, muita calma nessa hora Vou passar só um vozinho, já que eu já tô aqui, né? O que chora, Skyli Recebam esse xalão Eu嗎? Música